Olá a todos, tudo bem com vocês? Notícia rápida, acabei de criar aqui um podcast pra poder publicar os áudios dos vídeos longos que a gente tem feito, tem feito conversa e tudo. Eu vou trocar aqui pra vocês dar uma olhada. Ó, podcast aqui no Spotify do MR Patinação. Então isso facilita a vida e quem quiser ouvir o assunto, o primeiro já tá lá. Que dá azar na patinação, que foi a conversa de sexta-feira, que já é uma conversa longa, demorada, não tem necessidade de você ficar vendo no YouTube. Pra quem não conhece, também tem o YouTube do MR Patinação, como a página aqui no Instagram. Isso também tem no Facebook e tudo. Então, ó, o anel do monte. Agora a gente tá no Spotify com o podcast, vou lançar mais vídeos, entrevistas, tudo, já tem várias coisas prontas aqui pra vocês. Até mais!